Olá, estamos aqui no Fórum Madeira para gravar o casting da MTV. Tenho a minha colega Helena, de 21 anos, de Famalicão. Olá, Helena! Olá, Josi! Esta é a Josi, também tem 21 anos como eu e é de cada Madeira. E, Josi, sabes quantos hotspots da zona é que existem em Portugal? Meio milhão. Uau, boa! Conseguiste! Acertaste! Agora tenho eu uma pergunta para ti. Com quem é que está a zona, Helena? Estou a zona com o meu namorado, que me acompanhou aqui, com a minha mãe, que está lá no continente, infelizmente, e com a Josi, com a MTV e com a zona. Se podíamos viver sem a zona? Podíamos, mas não era a mesma coisa.